Essa é pra você dançar Ei, tu quer beber? Quero não Não quer porquê? Por nada não Tu quer fumar? Aham, tu quer porquê? Ei, o B.U.G. Ei, tu quer beber? Quero não Não quer porquê? Por nada não Tu quer fumar? Aham, tu quer porquê? Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Ei, tu meu fuzinha? Vamos sair No bar central DJ Nenê Toca lá, e aí lá em Marli Tem cabeça de galo, vem Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Ei, tu quer beber? Ei, quem tu é pega? E aí? Vamos arrastar? Puxa na tua gente, bota o bicho lá Quem é isso? É boiolão? Vai ou não? Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vai ou não? Ei, ei Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Obrigado por assistir